Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje vou mostrar para vocês a integração que a gente tem com Power BI e Dynamics 365. Ela é bem interessante, a gente consegue habilitar dashboards e embedar os seus relatórios ou os dashboards lá do Power BI dentro do Dynamics. E assim a gente vai consolidar uma visão 360 do nosso cliente, por exemplo, para o usuário do Dynamics, que lá dentro da estrutura do Dynamics vai conseguir interagir, ir para a ocorrência, oportunidade, ver detalhes de faturamento, por exemplo. Então, sem mais delongas, bora para a prática! Então, vamos lá! Olha só! A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o nosso relatório, que é o relatório que a gente vai querer colocar aqui dentro do Dynamics. Então, olha só! Criei um relatório aqui bem simples, tá? Longe de mim, queria que isso seja um relatório bonito, agradável, né? Não está muito na minha seara aqui, mas está aqui o nosso relatório e é exatamente ele que a gente vai colocar aqui dentro do Dynamics. E aí a gente vai embedar dentro do Dynamics. O que a gente precisa fazer? O que vocês precisam entender, tá? É uma integração que tem entre Dynamics e Power BI, tá? Gravem isso que eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, olha só! Depois que eu criei o meu relatório, que eu publiquei o meu relatório dentro de um workspace, lá dentro do Power BI Online, Então, olha só! Eu estou aqui no meu Power BI Online, eu estou aqui no workspace que eu criei, que chama Dynamics 365, o meu relatório está aqui, tá? O que é muito importante? A gente está usando aqui funcionalidades do Power BI dentro do Dynamics. Com isso, os licenciamentos se compõem, tá? Então, eu preciso ter para acessar o Dynamics licenciamento, né? Compatível ali com o aplicativo que eu estou usando, com o que eu estou usando dentro do Dynamics. E, se eu for usar o Power BI aqui dentro, eu também vou precisar do licenciamento do Power BI, tá? Então, são duas coisas e você vai precisar dos dois para poder funcionar, né? Os dois juntos, a integração entre os dois, tá? Então, olha só! O que a gente vai fazer? A gente vai lá numa solução, vai clicar lá no botão de novo, Dashboard, Power BI Embedded, tá? Cliquei nesse cara aqui, eu vou dar um nome para o meu relatório. Então, eu vou colocar aqui, faturamento, tá? Então, eu tenho a opção de usar relatórios ou dashboards, tá? No nosso caso, a gente só tem um relatório aqui. Eu acabei não criando nenhum dash, mas, se você quiser, você pode criar dashes e usar ali também, tá? Aí, eu vou desmarcar essa opção aqui, porque ele está em ambientes diferentes, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou falar qual o Workspace que eu quero utilizar. Ele já apareceu para mim aqui, o Dynamics 365. Pessoal, um ponto muito importante aqui, né? Você, lá dentro do Power BI, a gente tem questões de limitações de acesso por permissionamento, né? Então, pode ser que você tenha permissão para acessar determinados Workspaces e não tenha permissão para acessar outros Workspaces. Então, isso tudo vai contar, sim, na hora que você estiver aqui criando o seu relatório, o seu Dashboard Embedded, tá? Você precisa ter acesso a esses relatórios, os dashboards dentro do Power BI. Ah, Jimmy, como que eu faço para validar? Abre lá o Power BI. Você consegue enxergar o Workspace? Você consegue enxergar aqui o relatório? Então, esse mesmo usuário vai conseguir enxergar ele por aqui, tá? Então, olha só. Vou e seleciono aqui o meu Power BI, que chama YouTube. É o mesmo que está aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar, ele cria para mim o meu Dashboard. Está aqui, o meu Dashboard criado, chama faturamento. Pronto, agora ele vai estar disponível? Calma, a gente ainda precisa adicionar ele no aplicativo, tá? Então, olha só. Eu vou clicar aqui no meu aplicativo, vou abrir o aplicativo que eu estou utilizando, que no meu caso aqui é o Sales Hub. No seu pode ser outro. Utiliza aí o que você estiver utilizando, tá? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, no Sales Accelerator, para que ele fique marcado aqui. E quando eu insira um novo item, ele já caia embaixo do Sales aqui. Clico aqui em novo e eu vou utilizar aqui o Dashboard. Você vai ver que ele vai estar aqui, tá? Então, você vai vir aqui, você vai procurar ele aqui. Ô, Jimmy, não apareceu. Sabe por que não apareceu? Porque a gente não publicou o nosso relatório. Então, vamos voltar lá no nosso relatório e vamos publicá-lo. Aí a gente vai forçar para que ele apareça aqui para a gente. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no meu relatório e dar um Publish nele. Depois de terminar de publicar, vamos lá novamente. Vou clicar aqui no Sales Accelerator, Dashboard. Vou procurar aqui o meu Power BI Dashboard. Está aqui, faturamento. Então, deixei aqui para mostrar também aqui no meu menu, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Então, vou publicar e aí vou mostrar para vocês lá dentro da ferramenta. E dentro do Dynamics, vou clicar aqui na minha aba de faturamento. Olha só o Power BI carregando. Ele está trazendo exatamente aquele relatório que eu criei. Então, está aqui. Eu posso interagir com o relatório, né? Então, lógico, eu não tenho nenhum filtro aqui aplicado, né? Mas eu poderia, por exemplo, clicar, fazer o filtro, né? Ah, Jimmy, eu queria habilitar uma caixinha de filtros. Está aqui os filtros, ó. Não tem nenhum aqui, porque eu não coloquei filtros ali no meu relatório. Mas você pode colocar também filtros, criar elementos de filtro aqui dentro do próprio relatório. Fique à vontade o relatório do Power BI completo. Tudo que você pode fazer lá vai funcionar aqui. Eu tenho as minhas abas, né? No caso aqui eu só tenho uma. Mas eu poderia ter mais abas, interativo. Então, tudo que você faz dentro do BI você vai conseguir fazer aqui também. Putz, de maravilhoso. Legal. Porém, eu não quero que fique mostrando o dashboard de faturamento, por exemplo, para qualquer pessoa. Eu queria só que o CEO e os gerentes pudessem ver esse dashboard, tá? Então, de novo, tá? Antes de qualquer coisa, já deixa aí aquele like, né? Compartilha o vídeo. Já comenta que você chegou aqui até a parte do permissionamento dos dashboards, né? Mas compartilha aí que ajuda muito na divulgação do canal. Bom, então, olha só. Eu já falei isso, né? A gente tem um permissionamento dentro do Power BI. Então, se os usuários não tiverem a permissão para enxergar lá o Workspace ou o relatório, eles não vão conseguir enxergar. Vai aparecer aqui para eles um erro, tá? Vai falar que não é possível abrir e carregar o gráfico, ponto. Se mesmo assim você quiser que não apareça o dashboard de faturamento aqui para eles, olha só. A gente pode vir aqui no nosso dashboard, seleciono ele, e aí eu posso habilitar direitos de acesso no dashboard, tá? Quando a gente faz isso, o que eu vou fazer? Eu vou associar alguns direitos de acesso da minha organização que vão poder enxergar aquele dashboard. Então, eu posso vir aqui e falar assim, olha, somente os account managers e os administradores vão poder visualizar este gráfico. dou aqui o OK, pronto. Então, são duas camadas de segurança, tá? Dou Dynamics, que eu posso vir aqui e falar, olha, só esses perfis podem enxergar o relatório, ou seja, eles vão conseguir clicar aqui no relatório, e também o permissionamento do Power BI, que se ele não tiver acesso lá no BI, não vai funcionar. Tchau. 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 Tchau.